Estamos aqui com o Gran Turismo E cara, essa corrida Ela é emblemática É a corrida de rally contra o Ford Focus E eu usei um Ford RS Ele passa um pouquinho o Ford Focus Ele vai uns 480 tonado Mas mesmo assim é difícil E o que é roubado aqui? O pessoal pode falar que o Gran Turismo Dá uma roubada pro Japão Onde o Japão é preferido Mas com a Ford eles tem uns hacks Primeiro, ele tem um trilho Nessa parte ali todo mundo Todos os carros saem de traseiro Até se você botar um escudo ali E é claro, com escudo fica até fácil isso aí Mas a graça é você tentar pegar um carro Da mesma altura que o Ford Focus E tentar ganhar E o Ford Focus ele tem 460 HP Não é aqueles 200 e pouco E esse daí da máquina Ele ainda tá um pouco mais reforçado E eu vou mostrar pra vocês porque Eu vou pegar o mesmo carro Aqui eu voei Eu olhei pra trás Sacanagem Ele não voa Vocês vão ver que eu vou fazer essa corrida De novo Vocês vão ver Ele não voa Isso aí é o Ghost dele Por isso que a gente pode se cuidar É tipo um fantasma E eu tentei achar muito outros carros Eu não achei O Tigre eu ganhei dele Mas o Tigre já é bem superior Ele é 500 e pouco de HP Eu queria pegar um que fosse ali na média Eu e meu amigo também tentamos E pode até ter A gente não procurou em todos os concessionários A gente viu mais nas japonesas E não tem Vimos um Peugeot também Olha só isso Acho que eu já tô até com ele na garagem Oh, merda Eu tava comprando Olha, ele tem 460 Beleza É aquele que tu compra lá dos especiais Você não precisa tunar nada E até o Skyline é difícil de ganhar essa corrida Pra fazer esse evento tem que ter a Dirt Tire A roda de Rally E eu tô com o mesmo carro dele Em tese, né Em teoria Que na prática Não Só que o dele é azul e não é branco Dá pra escolher o azul também É só pra ver Realmente É, aqui ele sempre tem esse Esse bucho aqui roubado É como se ele fosse uns 480 mesmo Por isso que aquele R200 da Ford consegue bater Nossa, eu já comecei bem pra caraca E aqui ele não sai Não tem como, cara Você tem que sair E ele dá uma nitroglicerina Eu tô com o mesmo carro Dá pra mostrar como o Gran Turismo também roubra pra América Robra, nossa Rouba Pra América Aqui no Brasil você rouba tanto E agora vai virar Robra Enfim, ele já sumiu Não vai dar pra mostrar o que eu queria Eu vou pegar o Tigre Que é mais fácil de eu pilotar Não, eu vou com Eu tentei o Lancer também Mas o Lancer não Não é tão forte, tá vendo? 428 Isso faz uma diferença O Corolla também 420 Não segura Esse aqui já tem 484 Então dá Dá uma segurada boa Tirando aqueles que eu falei O escudo Do Spike Mas esses são muito fortes 700 Escudo 900 O Tigre 521 Dá uma diferença grande Acho que o R200 Faz bem pouca diferença Fica bem disputado Isso é pra vocês verem como Cara, o jogo tá editado Ele tem tipo um trilho Que ele não sai Ele tem Ele pega uma arrancada aqui monstruosa Não sei como Nossa, no carro tá tendo demais Eu quero mostrar a parte que eu vou Caraca E ele tipo Vai, vou O carro dá uma saída monstruosa Mas de mim Olha isso O meu carro vai dar um samba aqui Olha o dele Olha o meu carro vai dar um samba aqui O meu já tá voando Já tá voando Caraca O dele até que voou um pouco Mas olha isso O dele segura bem mais Mas acho que ia ser editado Todo carro voou ali Não tem voo Acho que agora não tem mais voos Ah, pra mim tem Todo carro virou um avião E acho que essa eu nem consigo Não consigo Não consigo recuperar Olha lá Ele não voa Ele é tipo Travado na pista Não sei como é que a gente viu ali naquela parte Acho que ele deu um voozinho Voltando ao replay Não Perdi É, é difícil Porque esse carro fica até legal E é isso aí Se vocês conhecem outros carros Que podem ganhar ele Além dos Que eu já falei Do Trigger pra cima Que 521 Deixa aí no comentário Que eu vou fazer uns testes Até